No Campeonato Estadual faltam apenas 10 dias para o início desse campeonato. E você sabia que existe um cara que é praticamente uma enciclopédia? Ele conhece de tudo sobre a competição? A repórter Vanessa Florencio foi conversar com o pesquisador Marcos Trindade, que falou sobre números, curiosidades, preparação dos times, falou sobre detalhes, falou tudo, falou tudo. Vamos conferir? A contagem regressiva já começou. A partir do dia 5 de janeiro, os torcedores poderão renovar as emoções em mais uma edição do Campeonato Potiguar. Oito clubes entram na briga pelo título de 2020 e estão nos últimos ajustes da pré-temporada. ABC, América, Açú, Força e Luz, Globo, Palmeira, Potiguar de Mossoró e Santa Cruz. Para o pesquisador Marcos Trindade, o fato dos principais clubes estarem equiparados na Série D pode deixar a disputa do estadual ainda mais acirrada. Pelo fato de ABC e América e também o Globo não se encontrarem em uma boa situação no futebol brasileiro, eu acredito que isso vai acirrar cada vez mais a disputa e que ABC e América vão dominar a competição e vão fazer com que a competição seja disputada do começo ao fim. O atual campeão Potiguar, o América e o maior detentor de títulos estaduais, o ABC, seguem com os favoritos. Mas como no futebol o que vale é dentro das quatro linhas, os demais adversários podem sim surpreender no campeonato. O futebol sempre tem altos e baixos, né? E o futebol do Rio Grande do Norte não é diferente. Então eu acredito que tanto o ABC quanto o América, com os times que estão formando, sempre lembrando que o Potiguar sempre também fez um bom time, né? E que possa fazer uma boa participação na competição. Eu acredito também que o Palmeira está fazendo uma equipe que possa ser uma surpresa da competição também. Então é aguardar para ver o que ABC e América vão fazer juntamente com as demais equipes que participam da competição. E por falar em títulos, dois técnicos sabem bem o que é levantar a taça. Barata, comandante do Palmeira, e Renatinho Potiguar, treinado do Globo, já tiveram conquistas como jogadores. E essa experiência pode ser um diferencial na montagem dos elencos. Nós temos o Barata, do Palmeira, de Goianinha, que foi jogador de futebol profissional do ABC e foi campeão no ABC, campeão estadual. Também jogou na equipe do Açul e jogou em equipes do futebol do Brasil e também do mundo. E temos o Renatinho Potiguar, na equipe do Globo, que também foi jogador de futebol e que foi campeão também estadual do Rio Grande do Norte como jogador. Eu acredito muito em treinador que foi jogador, não desmerecendo os demais, que também conseguiram ser jogadores profissionais. Então eles também têm o seu respeito e que têm a admiração do torcedor, né? Nas suas equipes, como o treinador do América e também o treinador da equipe do ABC. E o treinador do Potiguar, o treinador da equipe do Açul, do Força e Luz também. Todos eles tiveram alguma experiência como jogador de futebol. E aí, não aqui no Rio Grande do Norte, mas em seus estados. E aí fazem a diferença quando chega, digamos assim, numa reta final da competição. E uma das expectativas é em relação ao público, que em 2019 bateu o recorde dos últimos 30 anos. A partida foi ali, ó, na Arena das Dunas, um clássico, onde 21.369 torcedores viram a América vencer o ABC por 2 a 1. Nos últimos anos, desde a inauguração da Arena das Dunas em 2014, que o público tem tido uma média razoável para o futebol do Rio Grande do Norte, para a situação que o futebol do nosso estado se encontra. Então é uma média que beira 2 mil torcedores por jogo, né? Nós temos times pequenos, então se você levar em consideração apenas os jogos envolvendo as equipes maiores, esse público vai ser superior a 2 mil torcedores por jogo. Então eu considero que é um bom público. Agora é só vestir a camisa e torcer bastante para o seu time favorito. E aí, para quem vai a sua torcida? E aí, para quem vai a sua torcida?